Fala aí galera, beleza? Platinando de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite, capítulo 3, temporada 2, tarefas da Omni-Lamina. Pra você ter acesso às tarefas da Omni-Lamina, você precisa desbloquear a picareta no passe de batalha na primeira página. Depois que você liberar a picareta no passe de batalha, você vai ter acesso às tarefas da Omni-Lamina, que é pra você coletar Omni-Chips. Esses Omni-Chips você consegue personalizar a picareta da personagem Tsuki 2.0, beleza? A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, colete Omni-Chips no quebra-vento. Segue o local pra quem tiver com dificuldade em coletar os Omni-Chips aqui nas turbinas de quebra-vento. Você vai encontrar aqui os Omni-Chips, um ponto de referência é a van de reinicialização. Você vai encontrar aqui a tirolesa, e nessa tirolesa você vai encontrar os três Omni-Chips, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui, abraço e até o próximo. Valeu, tchau! Tchau!